Mude, tente mudar! Cabeça da cena Hoje nós vamos debater sobre Jerusalém, sobre o Monte Sião, um monte de Jerusalém, especificamente o Templo em Jerusalém. É um tema apaixonante, um tema que nós temos muitos pedidos dos nossos telespectadores e está aí a oportunidade para você, que quer pedir o seu tema, o e-mail, você pode entrar nas nossas redes sociais, fazer contato com a gente, no nosso call center, na nossa página, no nosso site, melhor dizendo, na internet, na página do Cabeça Pra Cima, entra lá e dá sua sugestão e esse programa vem então a pedido. E claro, você terá o esclarecimento, a informação que o Cabeça Pra Cima sempre traz com tanto cuidado para cada um de vocês ligadinhos com a gente. Nós vamos então ao informativo e voltamos com o debate. O Monte do Templo é um lugar sagrado para cristãos, muçulmanos e judeus. Lá se encontram a Mesquita de Alquiza e o Domo da Rocha, construídos no século VIII. Estão entre as mais antigas estruturas do mundo. Trata-se do local mais sagrado do judaísmo, já que é no Monte Moriá que se situa a história bíblica do sacrifício de Isaac. É também o terceiro lugar mais sagrado do islamismo. O local também é associado a vários outros profetas, assim considerados tanto por judeus quanto por muçulmanos. E conosco para debater, portanto, Jerusalém e Monte do Templo, Edinaldo Carvalho, que é conferencista de escatologia e membro da Assembleia de Deus em Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Conhecido pelo Brasil todo já, pelos inscritos, pelas palestras. Bem-vindo de volta ao programa Pastor Muito Contelo aqui. E principalmente, querida Rebeca, pela Rede Boas Novas. É isso aí. Verdade, que bom. Os queridos irmãos nos conhecem, me conhecem por algumas palestras que a gente tem feito por aí, muito mais pelo cabeça para cima, não é? Porque por onde chego, falam, viu, Rebeca, de você, da Celeste, que coisa boa, da emissora, do programa, dos demais colegas que participam deste programa que é um ícone, que traz reflexões profundas acerca da Bíblia, das profecias e fatos e de temas derivados, né? Variados, de toda sorte. Variados. Nós queremos que as pessoas pensem, Pastor. Para você tomar uma posição, você pensa que tem que pensar. E para pensar, tem que ter informação. Então, nós procuramos trazer especialistas e levar pessoas a pensar. E, claro, tendo, dando a oportunidade, às vezes é um tema até bem diferente, variado, mas qual é a influência, qual é o toque cristão, cristão, de Cristo que há naquilo, né? Por isso mesmo, eu estou saudando a você com a paz do Senhor. E, sem antes, claro, mandar um beijinho para a minha esposa, querida Glorinha, para os meus filhos, né? Jontas, que está ali na Bolívia, né? Estudando medicina, que Deus esteja com ele. E está de volta, porque o dólar está inviável. Mas, que peço as orações pela minha família, porque esse trabalho de escatologia é dramático. É, mexe no mundo espiritual. Por exemplo, isso que vamos discutir hoje, o Monte do Templo, é um tema atualíssimo. Está acontecendo hoje, nesse momento, lá em Israel, na ONU, na Europa, na Arábia, de um modo geral. Está se debatendo a palestina. Muitas TVs do mundo podem estar, nesse momento, debatendo esse tema, claro que sobre o prisma meramente político, mas ele é um tema atualíssimo e que está em debate. Deixa eu só terminar aqui, apesar de já se empolga, né? Que bom ter também Edson Tinoco, que é coordenador de projetos missionários, pastor e professor no Seminário Teológico Betel. Pastor Edson, muito obrigada pela presença. Bem-vindo. Eu que agradeço por estar aqui. É um tema realmente empolgante. Quero chamar a atenção de todos aqueles que estão, nesse momento, conectados aí, vendo, porque é um tema atual, sobretudo nesse momento dessa grande migração de povos que estão sendo perseguidos, islãs, e estão entrando na Europa. Então, isso mexe com tudo, esse sistema, eu acho que está havendo uma reconfiguração de uma cultura. E com toda essa movimentação, a gente percebe, mais do que nunca, uma outra migração, então, de pessoas que já estavam completamente, são franceses, são espanhóis, são alemães, judeus, que estão deixando a sua terra e voltando para Israel. Então, há uma mexida geral. Para completar nosso trio hoje, temos Januí Mendes, que é licenciado em geografia, teólogo e também mestre em ciências da religião. E passou da igreja presbiteriana de Tinguí, Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Passou Januí, muito... Eu falei Mendes, mas é Mamedes, deixa eu me corrigir aqui, que é um nome bem árabe, aliás. Bem-vindo, pastor. Muito bom tê-lo aqui. O prazer é meu, né? Eu estou muito feliz por estar aqui, é a segunda vez que estou aqui. Realmente, esse tema é um tema contagiante, né? É muito importante debater esse tema, até por questão de duas grandes religiões, mas, né, o judaísmo e, no caso, o islamismo, em número o islamismo é bem superior, mas as questões ali estão... e o cristianismo se envolve também nessa questão. Superior em termos de habitantes, né? É, Jerusalém é um lugar bem místico e ali estão a base, né, um lugar importante para as três maiores religiões do mundo. Da primeira vez que estive aqui, não mandei um abraço para minha esposa Adriana, meus filhos Levi e Carol e para minha mãe. Ai, 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 então aproveita. Vamos lá. Jerusalém é conhecida, ela até é identificada com o monte do templo, né? E ela, eu acho assim que hoje, ela não está ali por acaso. Ela ocupa um local estratégico, geograficamente, em tantos sentidos. Então, atualmente é, era antigamente, ela estava bem ali na confluência dos continentes. Então, em termos do tráfico de mercadorias, ou seja, naquilo que dizia a respeito da economia, ela estava no local estratégico. Os exércitos para poder se movimentar, ela estava no local estratégico, né? E em tantos sentidos. E a gente sabe que, pelo jeito, também espiritualmente. Então, vamos lá. Por que Jerusalém é conhecida como o monte do templo? Existe, a gente sabe que hoje o monte do templo tem uma característica um pouco diferente do que tinha originalmente quando Jerusalém foi construída, atualmente há duas mesquitas lá. Mas vamos dar uma voltada, vamos conhecer como é que tudo aquilo começou. A gente sabe que, pelo menos bíblicamente, Jebus, a cidade de Davi. Davi conquistou Jerusalém. Só que quando ele conquistou, mal sabia ele que ali já tinha acontecido algo anterior que marcou, que separou aquele lugar para Deus. Como é que é isso? Bom, você começou por dizer que El, quando você diz que Jerusalém foi situada na confluência dos povos e das terras, isso é um texto de Ezequiel, capítulo 5, verso 5, que diz assim, Assim diz o Senhor, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Então, o próprio profeta Ezequiel, que não tinha satélites, que não conhecia de geografia, nem de geodésia, mas que tinha a inspiração de Deus, e Deus lhe disse, Olha, Ezequiel, coloca aí no livro que eu coloquei Jerusalém no meio das nações. Quando eu separei a Pangeia, que foi a terra bruta, global, a parte seca, quando eu separei a parte seca e coloquei entre os continentes, os oceanos, eu separei Jerusalém e coloquei no centro. Portanto, Jerusalém é o centro da Europa, da África, da Austrália, da América do Norte, da América do Sul e da Europa. Ela é o centro, por isso está no médio, no meio, no oriente, meio, no oriente médio. E aí o profeta Ezequiel, capítulo 5, verso 5, diz, Esta é Jerusalém, pula, pula do verbo pôr, coloquei-a, situei-a, estabeleci-a, Deus colocando, no meio das nações e terras, continentes, que estão ao redor dela. Então, e tem mais, reis, segunda reis, Deus diz que escolhe Jerusalém para colocar ali o seu nome, para vindicar a santidade ao seu nome para sempre. Esta é Jerusalém, eu a escolhi dentre todas as tribos de Israel. Por quê? Se Israel é o centro das nações, Jerusalém é o centro de Israel. E o que está no meio de Jerusalém, o Monte Sião. E o que está no meio do Monte Sião, o Monte do Templo. E o que está no meio do Monte do Templo, o lugar do Templo. E o que está no meio do lugar do Templo, a pedra. Que pedra? A pedra onde Abraão levou Isaac ao holocausto, que é no Monte Moriá. Daquela pedra, segundo a tradição judaica, Deus tirou da porção da terra para fazer o homem, criar o homem. Ali, Deus recebeu Isaac em holocausto. Aliás, muitos pensam que Abraão não imolou Isaac. Isso é um equívoco. O sacrifício foi feito. O sacrifício foi feito. O senhor acha que foi feito? Eu acho não, a Bíblia diz que foi. Está lá em Gênesis, capítulo 22, quando o próprio Jesus entra no jogo. Isso chama-se pericorese. É uma espécie de uma valsa da trindade. Senhores, fique à vontade, tá? Podem convergir, divergir, concordar, discordar. Eu ia dizer, cadê o cordeiro? Vamos lá. E aí, Deus não pediu um cordeiro, Deus pediu Isaac. E desde o momento em que Deus pediu Isaac, Abraão entrega Isaac. Ele não retrocedeu um minuto. Ele não argumentou com Deus um minuto sequer. Ele não disse, não, eu vou pensar, por que tu me pedes isso? Tu não sabes que Isaac é filho da minha incapacidade biológica e de Sara também? É filho da promessa. Tu disseste que ele é o filho da promessa? Tu mandaste Isaac para mim para ser o sol do meu entardecer, visto que eu era um velho solitário, não tinha herdade, não tinha herdeiro, e tu me manda Isaac? Tu acendeu meu coração de alegria, agora tu quer apagar, sepultar? Ele não argumentou nada disso. Ele simplesmente amanheceu na madrugada, pegou o Isaac, abardou o jumento, pegou os trabalhadores, rachou a lenha, e seguiu três dias com aquilo no coração, e chegou ao ponto de levantar o cutelo para imolá-lo, quando o anjo do Senhor, que na verdade é Jesus Cristo, falou assim, não precisa mais não, agora sei. No coração a decisão ele foi envolado. No coração não, no mundo espiritual. Está lá no texto, ele diz assim, agora sei, Jesus falando para ele, que temes a Deus e que nem o teu próprio filho tu me negastes. Quem não nega é porque entrega. Se Abraão tivesse matado Isaac, ele só estava entregando carne. Já não vale mais nada para Deus. Deus não quer carne, Deus quer Espírito. Então o sacrifício foi completo. Por isso que aquele lugar do monte é santo. E por isso que o templo será construído ali. E por isso que qualquer templo de Salomão construído em São Paulo ou em outro lugar qualquer, é motivo para a heresia, porque o lugar do templo é o Monte Sião, que hoje está em grande disputa entre as nações e Israel. Rebeca, quando falou da questão da localização, chama muito a atenção, não só para nós que temos envolvimentos com a Bíblia, né? Mas para todas as pessoas, é claro que a visão da geografia de colocar Jerusalém no centro é uma visão eurocêntrica, é uma ideia da geografia criada na Europa, né? Então, essa pode ser algo que poderia ser um outro local, já que a terra é redonda. Mas a questão que envolve Jerusalém, e pode chamar a atenção de pessoas que envolvem com a Bíblia ou não, é tudo o que acontece lá. Um lugar em volta dela, seco, árido, e onde surgiram as três maiores religiões. Não é uma coisa de um evento, é histórico, é através do século. O que está ali é muito mais do que um crente pode ver hoje na Bíblia. Eu sou pastor e a gente vê, eu fico maravilhado com a fala do pastor, realmente isso se envolve. Mas, além disso, o telespectador, que às vezes não tem um envolvimento com a Bíblia, ele fala assim, não, tem alguma coisa diferente lá. Então, ali é uma disputa, né? As três maiores religiões monoteístas do mundo. E envolve o mundo inteiro aí, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo. Na ordem correta seria o judaísmo, o cristianismo e, por último, o islamismo. Mas aquilo ali aquece, ali pega fogo num linguajar assim, mais prático. Eu tenho uma reflexão um pouco mais teológica sobre Jerusalém. Eu posso só pedir para o senhor, pastor Edson, só para a gente manter a coisa no tílio, que eles já estão me pedindo para ir para o break. E como o tema é um tema quente mesmo, então a gente volta com o senhor ficando à vontade para dar a sua reflexão a esse ponto de vista teológico. E fica ligadinho que a gente volta já, já. Tá bom. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus 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 Mais, mais paz de Deus